Todos os dias é dia das mães, mas escolheram um especial, então um beijo nos corações, muito obrigado por tudo, muito obrigado mãe, um beijo para a senhora, devo tudo a senhora, é o papai, então assim, está faltando mais mães na vida das pessoas, mais mães porque o pessoal está muito na rua, o pessoal está muito sem educação familiar, não é só colégio, educação na família, então assim, sem palavras para dizer a importância dessas pessoas em nossas vidas, um beijo nos corações de todas vocês, comemorem seus dias e por favor peçam presentes, seus filhos, seus maridos, peçam presentes, um beijo, valeu!